Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, já é fim de tarde por aqui, gente, como vocês teram no título, sim, estamos indo viajar, né? Amanhã de manhã a gente vai viajar, vamos lá pra casa da irmã do Gê, né? É o aniversário da Mariane, lembra que eu falei pra vocês? E aí eu só não falei o dia, né? Quis pegar vocês de surpresa, né? Mas, enfim, agora eu vou arrumar a mala, precisava ir também no mercado, comprar algumas coisinhas, né? Tipo frutos, essas coisas em floresta, a gente sempre gosta de levar, né? E aí começou a chover, gente, agora, e eu vou começar a separar as roupas que a gente vai levar, é... Então é isso, né? Bora aí com a gente, a nossa viagem, espero muito que vocês gostem, não seja de clicar no gostei, se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora, e nos acompanhe também lá pelo Instagram, tá bom? A gente fica bem pertinho. Vou gravar pra vocês aí os preparativos da festinha dela, né? Enfim, bora com a gente. Lembrando que é uma festinha de dois aninhos, tá bom, gente? É da Mariane, né? Ela já fez, né? Dois aninhos essa semana, e aí estão fazendo a festinha no final de semana. Lembrando que é uma coisa simples, enfim, vocês vão acompanhar aí tudo com a gente. Bora. Olha isso, gente, o tempo. Fechadão, tá vendo? Nublado, nublado. Tá caindo tipo um sereninho, sabe? Enfim, vou ver se... o que vai acontecer, se chove ou não, pra gente poder ir lá, né? Porque se a gente deixar pra amanhã, a gente fica muito em cima da hora, sabe? Aí é complicado. Vai ter ido mais cedo também, mas o Lorenzo tava dormindo, né? Enfim. Estou aqui, quartinho do Lorenzo, separar aqui algumas roupas, vou levar algumas roupas de frio, a gente vai ficar só dois dias, né? Mas com criança não dá, né? Tem que levar de tudo, gente. Eu vou levar a body de frio, a noite se fizer frio, então durante o dia, né? Enfim, vou deixar tudo separado. Aí depois é só colocar na mala, né? Mais fácil. Então vou fazer desta forma. Vou separar tudo aqui, daí depois eu mostro pra vocês, né? Tudo que eu separei. Acho que fica melhor. Bom, gente, choveu mesmo, viu? Ó, separei aqui fralda. Separei oito fraldas, quatro por dia, mas nem usei isso mais, gente, né? Pra resguardar. Separei aqui três conjuntinhos, ó, de calor, né? Pra ele. Separei três bodies de frio, uma calça, mais esse aqui, né? Uma blusa de frio, que é pra dormir, talvez, né? Se tiver muito frio. Esse aqui é um body de calor, se tiver calor, pra dormir. Uma calça, ó, se tiver frio, né? Que a gente vai. Eu tava pensando em levar ele com essa roupa. Vou ver amanhã de manhã como vai ser. Se tiver frio, daí eu ponho uma calça e levo essa calça. Aí fica duas calças, ok. Boninhos de boca, meia. Essa blusa de frio aqui, ó, ia levar também. Ela tá toda manchadinha, tá vendo, gente? Olha só. Mas eu vou levar ela mesmo. E aí, uma mantinha, né, que eu gosto de levar. E toalha. A princípio, gente, eu acho que é isso. Não sei se eu tô esquecendo de alguma coisa. No mais, é as coisas de higiene, né? Mas ele ainda vai tomar banho. Então, no mais, é isso. Como é só dois dias, eu vou levar só essas aqui mesmo. Daí, agora eu vou separar as minhas também, de uma vez. Porque pra gente conseguir agilizar essa parte, que é chatinho fazer mala, né, gente? Gente, lembrei agora. Tem que levar uma roupa mais bonitinha, né? Pro dia do aniversário. Olha pra vocês verem. Tô falando, ó. Não sei se eu levo esse aqui, ó. Porque como é do Mickey, ele usa uma blusinha branca embaixo. Não sei se vai tá calor ou frio. Acho que eu vou levar esse, gente. Aí ele usa uma blusinha do Mickey. Ó, ele usa uma blusinha branca. Como é da Minnie, né? Vermelhinho. Tava lembrando agora, vocês acreditam? Gente, olha a chuva que tá caindo. Caramba! Chuvão! Deixa eu ver o real. Agora sim, ó. Peguei esse body. Com esse sapatinho dele, ó. Achei ficar bem legal. Saúde, mamãe! E esses dois aqui, gente. Ele vai de sandália, ele vai com isso. E vai levar um. Agora sim. Agora a chuva fechou. Gente, acho que de roupa eu vou levar só isso, ó. Uma calça. Não sei se vai tá frio. Uma blusa de frio. E aí peguei... Short, ó. Esqueci o nome, gente. Deu um branco. Blusa. Blusa. Adoro blusinha assim, ó. Blusinha. Que eu ainda não sei se eu vou vestida ou se eu vou levar. E mais dois shorts, ó. Rosa e preto. E aqui, meu pijama. Dez e meia da noite. Estamos assim, ó. Aqui tô separando esses que eu vou fazer progressiva nas meninas. Aí eu tô levando. Aqui é minha necessaire. Eu coloquei só algumas maquiagens. Serum que eu tô usando. Ih, esse negócio aqui já começou a sujar. Fica enrolar. Eu perdi a tampa, gente. Vou enrolar ele no papel higiênico. E... Só isso. Aqui é a necessaire do Lorenzo pegar os trem dele. E o G.C. pôr as roupas dele. Agora a gente vai tentar pôr isso tudo em uma mala só. Mas isso vai dar. Esses aqui não vai dar, né? Vai ter que levar em outro lugar. O uso de cabelo. Acho que os do Lorenzo pode pôr na mala só dele. Tem esse filho. Né? Ou então uma pequenininha. Dessas aí. Pôr na mala pequenininha. É. Tchau. 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 Mala do Sr. Lorenzo arrumada agora. Mamãe nossa. Mala do Sr. Lorenzo arrumada agora. Mala do Sr. Lorenzo arrumada agora. Mala do Sr. Lorenzo arrumada agora. Bom, gente. Acho que foi. Eu coloquei os produtos da Ibra dentro de uma sacola. Tá vendo? Pra não correr risco, né? E acho que é isso. Está bem tampado, tá vendo? Tá. Vamos em mim? Tchau. 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 Olha, gente, até que coube A gente tá agora só de um negocinho pra amarrar É isso Eu vou levar também Um jogo de copo Dois, na verdade, não Pra irmã do G É isso Gente, olha como ficou a mala Ainda cabe coisa, né amor Olha isso, gente No ninho, ficava tudo apertado Vocês lembram? Nossa primeira viagem, né? Com esse carro E é isso Cara, que paz Nossa, meu Deus Eu vou poder levar as coisinhas Sem aquele aperto E ali dentro também ficou top Aqui, gente Que top É outro nível, né? Outro nível nesse espaço Glória a Deus Moreno já tá ali, assistindo E aí eu já deitei ele Porque provavelmente ele vai dormir Bom dia Eu mostrei como ficou o carro Mas nem dei bom dia, né gente? Outro dia por aqui Já estamos indo, né? E é isso Que Deus abençoe Ainda tem medo Viaja de Belo Horizonte Nós não É a última vez Verdade Não, a gente tá de Belo Horizonte É de cor no meio do caminho Mas Deus vai abençoar Vai dar tudo certo, né? Dessa vez E é isso O Loreno já tá aqui Bem deitadinho Eu mostrei pra vocês Eu coloquei ali O paninho é bom Que fica mais escuro Então vem pra ele E é isso, gente Vamos ver a hora Que a gente vai sair de Belo Horizonte Gente, são 8 horas agora Eu vou voltar aqui Quando a gente Estiver já pegando a estrada Vamos ver quanto tempo A gente vai demorar Então Bora ir com a gente Ligamos o BR agora, gente São 8h48 Nossa, já tô aqui pescando Tô meio travinho Aí vocês já sabem Gente, muitas de vocês falam Que isso do armino não dá sono Mas em mim Eu não sei o que acontece Eu fico sim pescando, gente Eu faço força Vou colocar a agulha aberta Que eu não consigo Mas enfim O Loreno dormiu já Eu já desliguei ali, né E vamos ver se ele vai até chegar lá Mas a gente gastou então 40 minutos 40 minutos Isso porque a gente não fala trânsito, né Não, pegando trânsito É, graças a Deus Foi tranquilo Então Valeu, gente Tchau Próximo dia 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 Próximo dia